Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando que o nosso programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, previdenciário, imobiliário, questões relacionadas ao empreendedorismo, dúvidas sobre imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp que está aparecendo na sua tela, mande a sua pergunta. Também lembrar, quem nos assiste, que estamos no Abril Azul, o mês da conscientização do autismo. E hoje vamos estar recebendo aqui a doutora Solange Guinteiro, especialista em direito de família. Seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Acho a importância da nossa TVE, especialmente aqui na nossa área de direito de família e sucessões, buscar a importância do autismo para as crianças que hoje estão sendo diagnosticados, o crescimento na saúde. Isso é muito importante. E é bom também que nós aqui da TVE façamos essa conscientização dessa doença que as crianças foram atingidas. Isso é bem importante, para que a gente, às vezes, os pais não se dão conta, para buscar um atendimento e ver o que pode ser feito em relação. Tem muitas coisas boas que podem ser feitas, como as fisioterapias, etc., com o autismo. Isso é bem importante. É, o diagnóstico prematuro e o aceite disso pode trazer grandes evoluções e mudar a vida da criança no futuro. É, a criação e a educação, ela se modifica bastante, sim. Bom, mas antes de entrarmos, eu queria, especialmente, se puder, é claro, né, dar um abraço especial a todos os nossos telespectadores e também a Bel, minha vizinha da praia lá, que disse que está assistindo o nosso programa e ficou muito contente com as considerações feitas e a importância da TVE em todas as áreas que tu acabaste de falar aqui. É bem importante. Então, um abraço para a Bel, então, também aqui. E vamos, então, começar nossa primeira pergunta do telespectador, que é meu xará, João, né, ele fala o seguinte, meu filho é criado pelos meus ex-sogros, pois a minha ex foi afastada das crianças por não ter condições de criá-las. Sempre procurei manter o contato com ele, mas os avós têm dificultado as minhas visitas. E o pior é que, quando elas acontecem, a criança parece ter medo de mim. Acho que os ex-sogros estão falando alguma coisa de ruim sobre mim, inventando coisas. Posso entrar na justiça para continuar vendo o meu filho? Olha, João, que importante, né, essa colocação feita aí. Significa que a mãe perdeu a guarda. Então, os avós devem estar suprindo a guarda relativamente da mãe. Mas o que eu gostaria de dizer para o senhor, João, assim, ó, o senhor não perdeu o poder familiar. Então, busque, sim, conviver com seus filhos. Não é só visitar, né? Hoje a gente chama, claro que é a regulamentação de visitas na legislação civil, mas hoje a convivência dos filhos é importante. E até o que está acontecendo com os filhos aí, que parece que eles ficam preocupados se está acontecendo algumas coisas que os avós estão falando ou não falando, né? Até um pouquinho de caracterização da alienação parental. Não sei se chega tanto, certo? Mas é importante buscar, junto ao Poder Judiciário, a convivência com os filhos e, quiçá, né, ou até mesmo a guarda, dependendo do que está acontecendo com os seus filhos. É importante que muitos pais, às vezes, acabam, no momento de separação, acabam se distanciando dos filhos. E o nosso telespectador quer o contrário, quer manter essa convivência, né? Isso é importante. Às vezes a gente busca, no atendimento que nós fizemos da área de Direito de Família, a gente busca com que os pais realizem as visitas com o vivo com os filhos. A gente busca isso e o João aqui está querendo fazer. Então, seria interessante buscar isso via mediação, até mesmo, né, para não entrar com o processo judicial pré-processual e tentar conversar com os avós e verificar o que realmente está acontecendo com as crianças, que isso é muito importante. Professor Sônia, você tem uma ideia, assim, de qual o percentual de êxito nas mediações? Olha, se tem, assim, percentual, a gente faz, eu faço também na Defensoria Pública, né, mediação familiar. Fizemos também no Sejus, que eu especificamente exerço a mediação lá no Sejus, que é Cachoeirinha, né, tem que ser uma comarca, porque como eu sou advogada, não posso atuar em outras comarcas. Então, eu deixo só Cachoeirinha. O percentual, não posso te dizer, até para não errar, que eu não gosto de errar, né, a gente busca tentar sempre dar o fiel, mas é muito bom. Eu consigo, assim, na mediação familiar, fazer com que as pessoas consigam dialogar, isso é importante. Isso eu consigo, aqui, a importância do diálogo entre os pais. E eu sempre refiro nas minhas mediações o seguinte, marido e mulher, convivente ou convivente, esposa e não se separam, né? Sim, se separam, mas os pais não. Os pais não se separam. Então, o que a gente, até pelo conflito, pela raiva, pelo sentimento, pela dor, né, o que a gente percebe? Que, nesse momento, é mais importante eles estarem em conflito do que não. E o que se percebe com o distanciamento na relação entre os cônjuges, entre os conviventes? O que se percebe? É a distância e a falta de diálogo. Então, a mediação, ela busca isso. Tanto que, em uma sessão de mediação, ela pode ser até duas horas. Bom, e com certeza, se eventualmente não chegar a um acordo na mediação, mas se já começou o diálogo, já vai favorecer no processo depois. É, é bem importante, às vezes, ter algumas vezes que eu percebo a necessidade de remarcar um outro dia. E aí eu pergunto a eles, só que eles têm que concordar. A mediação, os medianos, como a gente chama, eles têm que concordar. Querem que eu marque para uma próxima sessão, daqui a um mês, dois meses, para ver como é que vamos fazer alguma coisa aqui em relação às visitas, se dá certo, se não dá, eles aceitam. Então, para ver a importância, né? Que bom. Bom, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Eu, tendo problemas com o meu ex-marido, no que diz respeito à pensão, eu ganho bem, e por isso ele diz que não precisa pagar pensão dos nossos filhos. O meu ex está correto, doutora Solange? Não, não está. Aí nós estamos falando, anônima nossa, telespectador, nós estamos falando de direito indisponível. O que são direitos indisponíveis de uma forma bem simples e sintética? Tu não pode dispor do direito da outra pessoa. E isso caracteriza, quando for, no caso concreto, trazido aqui agora, são as crianças, né? Por mais que ela seja bilionária, o pai tem o dever de cumprir a obrigação dos alimentos. Claro que aí vão verificar o quê? A necessidade e a possibilidade do pai. Se ele ganha um salário mínimo por mês, com certeza ele vai pagar 30% do salário mínimo, 30% dos seus ganhos ou 25%. Depende, né, da necessidade e da possibilidade. O pai tem o dever e a obrigação de prestar alimento. Então, por mais que ela tenha todas as condições financeiras, por mais que ela custeie tudo com os filhos, o pai tem esta obrigação. E a mãe, nesse caso aqui, ou em todos os casos, não pode nem abrir mãos do direito ao alimento dos filhos, em razão dos direitos indisponíveis. Não pode abrir mão? Não. O que ela pode fazer é não cobrar, ir no Poder Judiciário regularizar, mas ela não pode abrir mãos lá, não acordar, não precisa pagar alimentos. Não, porque são direitos indisponíveis. Não tem como dar. Bom, temos aqui uma pergunta do telespectador Carlos. Carlos. Sou solteiro e já há algum tempo estou pensando em adotar. Posso me candidatar ou somente pessoas com companheiros têm como adotar? Olha, Carlos, eu anoto até que eu não esqueci o nome do nosso telespectador. Pode adotar, sim. Vai até o Tribunal de Justiça, lá existe todo um... Como é que eu vou dizer? Condições, requisitos para adotar, mas pode sim. Mesmo a pessoa, só a pessoa. Claro que tem que ter mais de 18 anos, tem os requisitos específicos lá. O próprio TJ, entra no site tj.rs, lá tem adoção e lá já tem quais são a documentação, o que pode, o que não pode para adotar. Só que eu tenho uma conhecida minha de Canoas e ela, o casal tinha dificuldade de ter filhos, né? E eles adotaram três irmãos, né? Mas cadinho, sim. É, ser perfeito. Adotou os três irmãos e ficou grávida. Perfeito, mais ainda. E tem quatro filhos hoje. Muito mais, né? Eu acho que bacana. Bom, temos aqui a pergunta do Estevam. Estou me separando da minha companheira e temos dois filhos. Me disseram que sou obrigado a pagar pensão para as crianças. Mas como faço? Eu não tenho condições de pagar. Estou desempregado e sem renda. Vivo de bicos. Já resolvi a situação, Estevam. Estevam, assim, ó. É obrigado, sim, a pagar pensão. Porque eu sempre digo de uma forma carinhosa agora. Respira, está alimentado. Aspira, não é assim. Então, neste momento que o senhor está desempregado, o senhor está vivendo de bico, que é o que a gente chama, né? De uma forma informal, exercício e atividade. Faz alguma coisa. Mas contribua para os filhos, contribua. Faça um depósito, compre alguma coisa, faça um rancho, porque seus filhos vão precisar, ok? Então, isso é importante saber da obrigação do pai em relação a prestar alimento, mesmo que ele esteja desempregado. Se ela ajuizar uma ação hoje, mesmo que o senhor esteja desempregado, o juiz vai fixar um percentual do salário mínimo. Ou seja, 20%, 30%. Por quê? Porque as crianças precisam de criação, educação, alimentação, tudo mais aí que nós sabemos as necessidades básicas. Não é o caso do nosso telespectador, né? Mas tem pais que querem só trabalhar em lugar que não tem carteira assinada, justamente para dizer, teoricamente, que não tem condições de pagar a pensão. Mesmo desempregado, um juiz fixa alimentos em favor dos filhos. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Acho que a nossa última pergunta é esse bloco. Estou casado há cinco anos com a minha esposa, mas antes de casarmos, vivemos juntos por cinco anos. Nesse período, compramos um imóvel e um carro. Depois de casados, também adquirimos mais bens. Gostaria de saber se, em caso de separação, tudo será dividido em partes iguais ou apenas o que compramos após o matrimônio? Aí, assim, óbvio, vocês viveram anteriormente ao casamento uma união estável. Então, nós caracterizamos a união estável como se casados fossem. Então, tudo que vocês adquiriram, pelo regime da comunhão parcial, o que significa? O regime da comunhão parcial, até lembrando, sei que a maioria dos nossos telespectadores já sabe o que significa, mas só lembrando, o regime da comunhão parcial é aquilo que se adquiriu durante o companheirismo e até mesmo o casamento. Então, eu coloco para o nosso telespectador anônimo, né, de que vai dividir, sim, meio a meio. O que adquiriu antes, quando estavam em união, claro que vão ter que comprovar, e o que adquiriram durante o casamento, meio a meio. A partilha aí é meio a meio. Então, muito bem. Estamos aqui com a doutora Solange respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fiquem com a gente. Já, já voltamos. Bom, falei que ia ser rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, então, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, questões de empreendedorismo, questões sobre impostos, imposto de renda, pode mandar a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela. Não fique com dúvida, mande a sua pergunta para nós. Lembrando que estamos no Abril Azul, o mês da conscientização do autismo, e lembrando que o autismo, ele não é uma doença, é uma condição diferente de ser. Então, realmente, fica aqui a nossa mensagem de apoio ao Abril Azul. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, da nossa telespectadora, Maria Clara. O pai do meu filho faleceu e agora estão abrindo o inventário. Gostaria de saber como fica a situação do meu filho, que é menor de idade. Tudo que ele tiver direito, vai no nome dele ou no meu nome? Doutora Solange. Bom, a Maria Clara, a senhora representa o seu filho, porque aí não chega a nos dizer, é filho, ele deve ser menor, incapaz, relativamente, absolutamente. Mas a senhora representa ele no inventário. Vai ser o seu filho que vai receber toda a parte legítima dele, e a senhora representa, então tudo vai no nome dele. Ela vai ser uma procuradora. É, ela constitui, ela representa, mais que procuradora, ela representa e ele o assiste, dependendo da idade. Então, se ela tiver que, por exemplo, vender o imóvel para alguma necessidade, para pagar a faculdade do filho... Ela vai ter que ter uma autorização judicial. Ah, ela não pode fazer por conta, ela tem que... Não, não, não. Ela tem que justificar. Porque o patrimônio é do filho, certo? Tem que justificar. Às vezes eles recebem o patrimônio e fica lá, inclusive dinheiro depositado, é tudo. Então, procura, porque sempre no inventário, onde tem menor incapaz, o Ministério Público vai atuar, até em relação à proteção à criança e ao adolescente. O que se tem, né, incapacidade aí? Tudo fica no nome dele. Se, de repente, ela necessitar, ela pode vir pedir autógrafo, ou seja, autorização do juiz para escola, universidade, às vezes entra antes dos 18 anos, ele só terá direito a usufruir aos 18 anos. Mas, se, de repente, ela tem a possibilidade de comprar um imóvel com aquele valor para ele o deixar, ela pode, sim, pedir sempre a autorização do juiz. Muito bem. Então, eu pensei até que, talvez, com essa, mais que procuração, essa representação, ela tinha essa autonomia para fazer essas coisas, mas ela não tem, então. Não, não. Ela tem que pedir a liberação do juiz. Bom, a pergunta do nosso telespectador Marcelo. Estou negociando com meu pai a compra de imóvel onde eu moro e que é dele. É legal esse tipo de negócio, no sentido de ser um bem do meu pai? Tenho dois irmãos e ainda não conversei com eles sobre esse assunto. Pode, doutora Solange? Olha, é assim, é bem importante. Pode, eu vou dizer que pode, mas tem as suas condições, como sempre, os requisitos, até para que não ocorra uma ilicitude, não é o caso, é claro, uma fraude em relação. Eu estou comprando o terreno do meu pai, a casa do meu pai e estou pagando 30 mil reais. Então, e não vale 30 mil reais, vale 200 mil reais. O que se faz nesse sentido? Chama-se os irmãos, eles têm que anuir na escritura e vai ter que ver o recebimento, porque o pai pode vender para os filhos, para um filho, para dois, para quem ele queira, e nesse valor ele vai ter que receber o valor realmente, porque os outros dois filhos, nesse caso, meio que fiscalizam se realmente é uma compra e venda. Então, tem que ser valor atualizado, depósito da conta, recebimento do valor e os dois irmãos vão ter que assinar a escritura, com a anuência. Isso é permitido na nossa legislação civil. Tá, vamos supor que ele compre por um valor bem abaixo, os irmãos não ficam sabendo. Depois, isso, no caso de falecimento do pai, os dois irmãos podem... Inunidade, absoluta. Anular essa venda. Isso mesmo. Ah, interessante. Tá ficando bom, né? Ah, não, interessante que é essa dúvida de muitas pessoas, né? Tipo, e se o pai doa o imóvel em vida para um filho e não para os outros? Também pode pedir inunidade disso depois? Não, aí antecipação de legítima, nós estamos entrando num viés um pouquinho diferente. Qual é? Até pode, não tem problema. É a parte disponível que ele possa fazer. Então, quando ele faz uma antecipação de legítima, tem que trazer a colação, a colar é trazer, né? Colacionar é copiar e trazer na hora do inventário para que nada seja... Discutido. De uma forma, né? Para que nada seja de uma forma que a lei não prevê. Muito bem. Então, essa é a pergunta de uma telespectadora anônima. Casei há pouco tempo com uma pessoa que tem dois filhos. Realmente não sei como agir quando eles estão na minha casa, quando fico com o pai. Devo impor limites, corrigi-los? Não sou a mãe deles para fazer isso, mas entendo que há regras na minha casa. Doutora Solange. É, aí até um pouco foge um pouco do direito, né? Mas vamos lá. A gente que é direito de família é isso mesmo. Direito das famílias. A senhora está num novo relacionamento. Vou lhe colocar algumas coisas que a senhora pode não gostar, mas é só para refletir, ok? Sabia que ele tinha dois filhos. Tem que aprender a conviver com dois filhos. Eu concordo com a senhora que dentro da sua casa tem que ter limites. Então, o que seria importante? Conversar com seu companheiro, marido, novo relacionamento. Dizer como as crianças são. Buscar até entendê-los, certo? Acho que isso é importante. Para quê? Para que tenha uma boa convivência e a senhora não fique naquela figura da madrasta. Ela não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Porque hoje a gente sabe que as crianças têm uma evolução bem maior do que antes. Eu sempre digo brincando, né? Eu, quando tinha sete anos, eu era meio devagar, né? Hoje não, com sete anos. As crianças sabem também, né? O João tem um filho, não sei qual é a idade do teu filho. Não me lembro agora. Tomás, o Tomás tem dois anos. Eu fico no celular, lá já com o dedinho aqui, mexendo lá. Olha que lindo, né? Certo? Então, eu acho que seria o caso de, para que não haja conflito, conversar com seu marido, conversar com as crianças, dizer, olha, aqui, assim, vocês têm horário para dormir na casa do papai. É bem isso, né? A gente ter, que eu, a colocação que a gente faz, experiente na área de família, é o diálogo é sempre muito bem-vindo. A imposição, não. Impor, certo? Vai impor para o teu filho. O que tu faz, João? Mesmo com essa idade, tu tem que conversar com ele, claro, dentro do contexto que ele entenda, e que vá trazer um resultado positivo. Mas é, tinha uma amiga minha que teve um relacionamento, que o companheiro dela tinha um filho adolescente, que foram morar na casa dela, né? E ela teve muitos problemas de relacionamento com esse filho adolescente, de subeducação e tal, porque não é uma coisa muito simples, né? Não, não é que os filhos, eles querem que os pais continuem juntos. Se vem uma terceira pessoa, aquilo causa para eles um conflito, só que os adultos às vezes esquecem isso. Então, de uma forma vagarosa, a senhora vai colocando os seus limites, não imponha tudo de uma vez só, porque não vai dar certo. E com certeza, para dar certo o seu relacionamento, não é só com ele, tem que ser também com a família. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Mateus. Estamos em processo de inventar dos bens do meu pai. Nós, os herdeiros, decidimos que os imóveis serão vendidos. Tenho interesse em comprar um desses imóveis. Eu tenho preferência nesse negócio? Não sendo bem ofertado no mercado? Não sendo bem ofertado no mercado? É, tipo, no bem eles vão vender, mas não botaram o nome imobiliário para vender ainda. Ah, sim, sim. Estão em dar ou não? Entendi, entendi. Tá. Não, a gente tem que entender, né? Para não dizer alguma coisa contrária do que a lei prevê. O senhor tem, sim, um direito de preferência entre os herdeiros, inclusive de cessão de direitos hereditários. O senhor queira vender a sua legítima? Já vou além até. É entre vocês, se todos não concordarem, aí sim, fora. Mas como o senhor, não há necessidade de colocar a venda. Se olha, eu tenho interesse em comprar, e aí o senhor pode ter a aquisição, sim. Pode até descontar a parte da sua legítima aí e pagar ou depositar em juízo, não sei se é um inventário judicial ou extrajudicial, ou entre eles lá, para buscar e ficar com o bem. Não tem problema nenhum. A lei prevê isso. Mas ele tem uma preferência? Vamos supor que se vai ao mercado, tem uma pessoa que ofereceu 300 mil e ele quer pagar 30 mil. Ele tem uma preferência sobre uma pessoa de fora? Sim, sim, sim. Tem, a lei prevê diz isso. Muito bem. Então, temos aqui a pergunta de uma telespectadora anônima. Meu ex-marido não está entregando nosso filho no dia e no horário em que foram acertados, quando fizemos o acordo da guarda. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? É, aí, o que a gente tem? Existe, só ela me perguntar, tem uma ação de obrigação de fazer com multa, se eles cumprir o que foi dentro do horário, no momento e etc. É claro que eu acho que aí, a meu ver, isso já vai ficar, vai deixar mais, parece assim, irado, com mais conflito, entrar com uma ação para que isso aconteça. Seria o caso até de, se for, ter um diálogo com ele. Porque, que horas que ele entrega? Que horas que ele não entrega? Que horas que ele busca? Ele não cumpre aquilo que está. Porque a criança também, ela tem que ser educada. A gente sabe disso. Às vezes o pai quer um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho que isso tem que flexibilizar entre vocês. A ação judicial existe? Existe. A senhora simplesmente pode ir lá e postular a vedação, a proibição e tal? Pode, mas isso é prejudicial à criança. Então, a meu ver, aqui, a dica que a gente dá, até como advogada, converse com ele, diga para ele o motivo pelo qual ele está fazendo, entregando fora do horário, buscando, não cumprindo com aquilo, porque a criança, ela tem uma expectativa. A mesma coisa, olha o reverso, ele dizer que vai buscar e não busca. Está bem. Mas isso, a criança fica naquela expectativa, olha, meu pai vai vir hoje, meu pai vai vir hoje, ok? E não vem. Então, é a mesma coisa para ele. Olha, de repente, ele sabe que aquele horário que ele busca, e se está acontecendo, procure saber por que está acontecendo. É sempre? Ou é só de vez em quando? Ou é num jogo do futebol do Grêmio, por exemplo? Ou um jogo do Inter, não vou deixar fora, certo? Por favor, por favor, né? Que ele queira ficar um pouco mais tempo, convivendo e etc. Combina, previamente, hoje diz o WhatsApp, não precisa nem falar. Olha, eu vou ficar um pouquinho mais. Mas avisa, isso é importante, porque a mãe fica preocupada do outro lado. É, tem algo. E deixar conviver também, que eu acho isso importantíssimo. Tudo é comunicação. Eu também acho que temos que ter uma certa flexibilidade. Tem. Porque assim, ah, não, atrasou 10 minutos. É, claro. E tem que ver também o bem da criança, né? Ah, a criança está bem, tinha uma programação, o cinema terminou um pouco mais tarde, pegou um trânsito. Tem que ter esse jogo de cintura também, senão fica tudo na rigidez, né? É, eu até coloco o seguinte, o que fica acordado entre as partes não precisa ficar engessado. É aquilo e nada mais. Bem como tu falaste, né, João? Flexibiliza, busca, mas avisa. Isso. Que de repente, olha, tem que chegar às 19 horas, não chega, não dá notícia, não dá nada, eu vou começar a me preocupar. Se eu sou a gênitora mãe, né? E tu também. Se for vice-versa. Sim, claro, claro. Por que que é o meu momento? Por que que não é? Olha, final de semana é Páscoa. Agora tivemos aí um conflito, né? Um cliente meu. Por quê? Qual o problema? Porque aí sim, né, se vocês ficarem disputando o filho, desculpa eu ter falado muito alto, isso não é legal para a criança. Eles percebem tudo. E utilizam isso. Isso é o pior. Doutora Solange, muito obrigado pela sua excelente participação em mais um programa. E também agradecer o pessoal de casa pela qualificada audiência. Muito obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.